meu amigo trompetista uma honra estar falando com você hoje eu tenho minhas mãos um material fantástico para te apresentar e te indicar olha aqui eu tenho minhas mãos a apostila do professor leopoldo artuso rotinas para trompete a primeira edição dessa apostila e nesse conteúdo você vai ver respiração produção de som aquecimentos flexibilidade articulações escalas entre maiores menores arpejos escalas cromáticas intervalos tem uma dica fantástica sobre livros e mais de 100 trompetistas para você pesquisar é nem eu conhecia todos eu que até pesquiso muito não conhecia muitos dos trompetistas contidos nessa lista e é fantástico você precisa ter referências ótimas referências você precisa encontrar o seu herói no trompete e desenvolver a partir do que ele fez e do que ele faz tá bom nessa apostila olha o que é muito legal ela tem de atualidade da tecnologia é quem não tem um material desse e não acompanha a tecnologia não tem como passar de uma forma bem clara e didática todo o conteúdo dela então o que que você que você vai ter de acesso além da apostila você adquiriu na apostila você vai vai ver todos os exercícios gravados com explicações disponível gratuitamente no youtube é isso aí você compra apostila e vai ter acesso a todo o material gravado com explica explicação direta do professor não perca tempo e adquira já sua apostila rotinas para trompete do professor e trompetista leopoldo artuso adquira já é um material fantástico e vai te ajudar a atingir um próximo nível na sua carreira como trompetista ou hobby ou profissional você tem a oportunidade na sua mão de adquirir esse material e atingir um próximo patamar um grande abraço trompetista até a próxima e aí e aí Obrigado.